É o MC Tassiz, o predileto dela, THC DM Ficou louquinha né, foi a bebida, foi a bala, tá soltinha né, agora aqui tá embrasada Então pode vir mulher, pode vir satanajura, rebola essa rabeta, quem sei que tu tá maluco Essa tem cara que chupa, vou deixar ela doidona e vou fuder com essa tchutchuca Essa tem cara que chupa, vou deixar ela doidona e vou fuder com essa tchutchuca É mais suma do homem, batidão estronda Ficou louquinha né, foi a bebida, foi a bala, tá soltinha né, agora aqui tá embrasada Então pode vir mulher, pode vir satanajura, rebola essa rabeta, quem sei que tu tá maluco Essa tem cara que chupa, vou deixar ela doidona e vou fuder com essa tchutchuca Essa tem cara que chupa, vou deixar ela doidona e vou fuder com essa tchutchuca Essa tem cara que chupa, vou deixar ela doidona e vou fuder com essa tchutchuca Ainda que chupa, vou deixar ela doidona e vou deixar ela doidona Ainda que chupa, vou deixar ela doidona e va cgua Essa é a peça, c media banget